Vou começar aqui, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo da formatura militar, né? Sei que os senhores já estão há um bom tempo aí em forma, então eu vou comandar à vontade, tá? Naquela situação do à vontade ali, que o militar ele fica ali no mesmo local, né? Mas pode relaxar a posição. E quando eu comandar à vontade, eu vou comandar de uma forma do comando mesmo, e os senhores vão bradar selva. TG, à vontade! Selva! Então, senhores, hoje nós estamos reunidos aqui, né, pra comemorar o primeiro encontro aí dos reservistas da turma de 2000. Eu incorporei as fileiras do Exército um ano antes deles, no ano de 1999, numa cidade bem distante daqui, no Rio Grande do Sul, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. E lá é um regimento de cavalaria, né? Se os senhores perceberam aqui no início, aqui o mestre de cerimônia, ele colocou a canção da cavalaria. Acredito que muitos dos senhores até não tinham escutado a canção da cavalaria, né? Haja visto que aqui na região o tiro de guerra, ele é inspirado na infantaria, né? Os senhores são... digamos que serão reunidos da infantaria. Então, pra mim, é uma satisfação e uma honra recebê-los aqui no nosso... No nosso não, é, no meu não, né? No TG de vocês, no nosso TG. O TG, ele é uma instituição do Exército Brasileiro, mas da cidade, né? Do pessoal de pedreiras, tá bom? É sempre uma honra, uma satisfação receber os antigos atiradores. No mês de... eu acho que ainda foi no mês de dezembro, ou início de janeiro, o seu Joel me procurou aqui no tiro de guerra, e teve essa... a ideia de fazer essa reunião, né? O primeiro encontro da turma de atiradores, da turma de 2000. Claro que prontamente eu concordei com a ideia, né? Cumpri a ideia do seu Joel, e fizemos o esforço aí de estar aqui hoje, reunido aqui pra comemorar essa... esse primeiro encontro, tá? Então, os reservistas, né? Eles... eles representam o Exército Brasileiro também aí fora, né? Eles... eles levam a ideia da... do Exército Brasileiro, né? São pessoas que voltam, cumprem o serviço militar e voltam pra... pra vida civil, né? Mas levam a ideia da... do Exército Brasileiro. E é muito gratificante vê-los, depois de 24 anos, com a vibração, né? No... no... no espírito ainda do... do guerreiro que... que serviu lá no ano 2000. Então, meus senhores, é... vocês são... é... os verdadeiros representantes aí do Exército Brasileiro na... na nossa sociedade. Espero que... nos venhamos... nos... nos ver nos próximos encontros. Sei que eu vou... permaneço... permaneço apenas dois anos aqui, então vou vê-los... é... ao ano que vem. No próximo ano, espero que... eu receba lá, né? o... um convite... um convite lá, falando da... da... da turma dos senhores, né? Com certeza eu não... posso até não me fazer presente... fisicamente, mas com certeza eu mandarei uma mensagem... é... ali no... 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 pros senhores de... de... de agradecimento e... e... e tudo mais aí. Então, muito obrigado mais uma vez, né? Obrigado aos familiares por se fazerem presente aqui no nosso tiro de guerra. O tiro de guerra, ele... está sempre de portas abertas, né? A hora que os senhores quiserem e precisarem vir ao tiro de guerra, ele... ele sempre estará à... à disposição dos senhores 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já faço um convite aqui, né? Na semana que vem, é... a... a... a nova turma de atiradores vai ser incorporada no dia 1º de... de março de 2024, às 8 horas da manhã. Então, quem pudesse fazer presente, pra prestigiar aí a... a... o evento, eu agradeço. Muito obrigado.